Acabou a novela, torcedor. Agora sim, esse cara aí, Manuel Capasso, que hoje treinou pela última vez no Atlético Tucumã, voa para o Rio de Janeiro domingo para realizar exames médicos na segunda-feira e assinar contrato com duração de três anos. Se for regularizado a tempo, pode até estrear contra o Botafogo na quinta-feira, jogo que foi remarcado na terceira rodada. A confirmação veio em entrevista à rádio Del Plata do presidente do Atlético Tucumã, que é o Mário Leito. Confirmou, Capasso vai ser jogador do Vasco. Olha, pelo tempo de briga, pela insistência, realmente, vem um titular absoluto e pelos vídeos que vi, bola ele tem, que consiga a adaptação o mais rápido possível para formar uma grande dupla com o Léo. E aí, torcedor, gostou da contratação? Comenta aqui!